Há mais de dois mil anos, nascia numa gruta fria em Belém, o Salvador da Humanidade, Nosso Senhor Jesus Cristo. Afim de relembrarmos este inesquecível momento, os Arautos do Evangelho têm a imensa alegria de convidar toda a sua família para os concertos natalinos deste ano. O primeiro concerto será no dia 16 de dezembro de 2010, na Paróquia Cristo Rei, na rua Emanuel Pinheiro, nº 200, no bairro Cristo Rei, em Varzegrande, às 19h. Já o segundo concerto será no dia 18 de dezembro de 2010, no Anfiteatro do Colégio Sagrado Coração de Jesus, na Avenida Comandante Costa, 1424, em Cuiabá, às 19h. Informações pelo telefone 3626-6256. Informações pelo telefone 3626-625, em Cuiabá, às 19h. Informações pelo telefone 3626-625, em Cuiabá, às 19h. Informações pelo telefone 3626-625, em Cuiabá, às 19h.